Você é muito mito Gostei de você, minha mãe também gostou Seu canal é foda O meu filho vai se chamar Guto Ô cara, valeu aí pela Pela consideração, hein Tamo junto Eu que fico feliz de De tá me acompanhando aí e tal Isso é uma honra pra mim Muito obrigado mesmo, tamo junto aí Deixa eu ver Tem mais uma corrida pra fazer aqui Caraca, velho Não tô conseguindo comentar Não tô conseguindo falar no chat Todos esses negócios do mapa Deixa eu voltar aqui Deixa eu voltar aqui Aqui Vamos junto, mano Deixa eu atualizar a live aqui, galera Só pra ver se tá de boa Deixa eu ver Deixa eu ver Faz me rir Faz me rir, galera Vamos lá Mais outra prova de drift Um salve pro petbr games Ei, galera Vamos começar a fazer drift aqui mesmo Conseguimos o salve aí Não sei se tá gravando Tá gravando Galera, conseguimos o salve aí E esse salve vai ser épico Até mais, falou Like favorito Até mais Falou Comentário E fui Fui